Ok meu pessoal, ok meu povo, vibrações atualmente positivas, tô de volta aqui, de novo aqui, Joelito, passando informações pra vocês. Hoje falar sobre o reggae nacional, né, as bandas de reggae nacional, principalmente as bandas aqui da Bahia, né isso? E começando com ele aí, com um grande alumínio, né, banda Galagem de Pouco, né, que era antigamente a banda Bem Aventurados. Hoje tá com um alumínio, com um banda Galagem de Pouco, né, muito bom, é um cantor da Bahia, né, do Pelourinho, que faz um trabalho de reggae roots, raízes muito bem. Pois é, sabemos que aqui na Bahia nós temos muitas bandas, muitos cantores de reggae, né, das antigas, pessoal da Velha Guarda, né, como Dionna Urina, como... Giorgio Alfredo, que fica evangelista, como... É... Gil San, né, pessoal lá de Feira de Santana, que faz um trabalho muito bom. E também, né, os artistas de outras cidades, como Camassari, Salvador, enfim, muito reggae bom. Aqui na nossa Bahia, muitas bandas boas, né, banda Quebra Nagast, é... Gioro Cristal, né, banda Mua Beça, banda Rec State, né, e por aí vai. Realmente sabemos que é complicado, realmente, se manter uma banda de reggae, principalmente nacional e aqui na Bahia, né. E existe realmente a força do reggae nacional, existe uma mística natural, uma vibração geralmente positiva e que as bandas de reggae nacional, principalmente aqui da Bahia, fazem um bom trabalho, certo? É, eu adivino muito esses cantores das antigas, aqui da Bahia, né, como Jorge de Angélica, né, como Camafeu Tauan, né. Hoje mesmo eu assino aí um especial de Camafeu Tauan, a área de nossa amiga Jô Raiz de Feira de Santana, com Jorge de Angélica, muito bom. E aí, o documentário dele, né, então, a gente realmente tem que valorizar o reggae nacional, né, porque a gente precisa conhecer as letras que fala a música é o reggae, né. Sei que o pessoal tá acostumado mais com o reggae internacional, tudo e tal, mas é muito importante, pra quem não entende muito o reggae internacional, se aprofundar mais no reggae nacional, né, então, provas aí, nossos cantores aí, que fazem um trabalho muito bonito, né, como Aluminio tá cantando aí agora, como Gerardo Fustal, como Camafeu Tauan, né, Jorge de Angélica, Gil San, Saturno Aslado de Feira de Santana, que é das antigas, né, de Honorina, é, o nosso próprio Gilberto Gil, né, que fez alguns, alguns reggae muito bons, né, Gilberto Gil, como ele tira pra fazer reggae, ele é muito bom mesmo, né, máximo respeito ao nosso grande Gilberto Gil, né, então é isso, e também as bandas que são mais conhecidas, cantores como Edson Gomes, né, Nemo Meira, né, Cine Calmon, né, bandas que fizeram sucesso na década de 70, 90, 80, 90, é, banda Kayamanaya, banda Montesai, banda Dissidência, nosso brother aí, Flávio Caetano, né, Então são bandas que, eu considero lendas, bandas, lendas vivas do reggae nacional, do reggae da Bahia, né, né, eu tava ouvindo ali também aquela banda, banda Terceiro Mundo, né, que foi fundada Blasaville, As Gutas, Comtão e Matéria, né, um disco muito bom da banda Terceiro Mundo, Chico Evangelista, Jorge Alfredo Chico Evangelista, né, que lançou aquele reggae da Independência, que tocou muito nas FM, que me lembro, nos anos, até que nos anos 80, por aí, foi, então, é isso, pessoal, né, nós devemos realmente valorizar o reggae nacional, né, principalmente o nosso reggae aqui da Bahia, nossas bandas aqui da Bahia, nossos cantores de reggae aqui da Bahia, entendeu? Sabemos que temos muitas bandas lá do sul, né, bandas de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, né, Sergipe, Ceará, em todo canto do Brasil, Existem muitas bandas e cantores de reggae muito bons, mas, pessoal, eu sempre falo nessa tecla, aqui na Bahia, na nossa Bahia, temos muitas bandas boas, muitos cantores bons, muitas cantoras boas, viu, se falando em cantora, né, como Fabiana Arrasta, né, é isso, e outras cantoras por aí do Rio Grande do Sul, que fazem um trabalho muito bom, né, muito bom mesmo, cantoras aparecendo aí, as cantoras estão aparecendo aqui como Gabi Santana, Gabi Santana é uma veterana, né, nossa Gabi Santana é uma veterana, ela vem daquela banda, uma banda que tinha, né, que era samba reggae, né, então, ela realmente é uma mulher de garra, né, essa Gabi Santana, Fabiana Arrasta também é outra baiana, que se tornou maraense, e agora voltou de novo para a Bahia, e ela realmente tem um trabalho muito bonito, né, as bandas de Cachoeira, por exemplo, a banda Remanescente, né, uma das primeiras bandas de reggae que surgiu na época, bem antes de Edson Gomes aparecer, e aí tinha a banda Remanescente, por sinal, a banda Remanescente, Lengo Vieira fazia parte dessa banda, Titi Gomes fazia parte dessa banda, Ed Brown fazia parte dessa banda, Acho que o Cine Calmon também fazia parte, Certo, Por aí vai, Ah, e falando em Remanescente, olha aí, é banda Remanescente, Aí, Banda Remanescente aí, É com a voz de Titi Gomes, se não me engano, É com a voz de Titi Gomes, aí, Então é isso, pessoal, Outra banda também que fez sucesso na época, Banda Cayamanaia, né, Banda Cayamanaia, muito sucesso, Peguei muito show deles lá em Salvador, Então é por aí vai, né, pessoal, A força do reggae nacional, e principalmente o reggae aqui da Bahia, Eu espero que com esse documentário que eu estou fazendo aqui, A novas gerações comece a dar mais valor Ao reggae nacional, O reggae da Bahia, E também os reggae de outros estados também, né, Lógico, é evidente, Ok? Vou só um pequeno comentário aqui, Espero que eu goste, ok? Vibrações altamente positivas, Máximo respeito a todas as bandas e cantores e cantoras de reggae Da nossa Bahia, Da nossa Bahia, Bahia!